Na França, pesquisadores desenvolveram um braço robô para catar lixo espacial. O braço, de um metro e meio de comprimento, é capaz de pegar qualquer objeto em movimento, em apenas segundos. O projeto suíço pode ser a solução para o chamado lixo espacial, restos de satélites, foguetes e outros objetos que ficam girando em torno da órbita da Terra. Segundo o governo americano, há mais de 27 mil fragmentos no espaço que ameaçam missões tripuladas. Rússia e Estados Unidos chegaram a cogitar criar astronautas-garis para limpar o espaço, ou até mesmo um imã capaz de atrair os pedaços perdidos.